E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu novo canal, ó as ideias, rindo! Meu nome é André e sou de Fortaleza. Bom, estou com um projeto novo de fazer um vlog, um vlog que vai ser meio que um vlog interativo, um vlog que vocês vão participar, mandando perguntas e desafios também que vocês gostariam que eu fizesse no vlog. E como vocês podem ver, não temos um estúdio muito perfeito e também não temos uma câmera muito foda, mas foda-se, velho, estamos gravando e está dando certo e é isso. Estamos gravando muito certo na terceira vez. Tendo falar sobre coisas que me irritam, né, e coisas engraçadas em modo geral, certos desafios, vai ser um vlog bem interativo mesmo, galera, um vlog bem zoeiro pra caralho, e a gente vai estar fazendo os vídeos e saindo bem da rua e fazendo vídeo adoidado aí e vamos ver o que dá essa porra. É isso aí, galera. Bom, é isso aí. Esse vídeo foi um vídeo, é um vídeo curto mesmo, um vídeo mais chamativo mesmo pra apresentar o canal. E é isso, galera. Espero que vocês curtam aí e... Galera, se vocês gostaram desse vídeo, já sabe o que vão fazer. Sentar o dedo na porra desse like aqui até dar uma dor. E é isso aí, galera. Deixa aí o... Na descrição do vídeo, o Facebook e as redes sociais da gente. E é isso aí, galera. Valeu. Salve, e aí? Espero nossos vídeos e... Falou. Falou.